Olá pessoas lindas, maravilhosas! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like e compartilhe o vídeo que é muito importante. Então, hoje eu tô braba, tô com raiva, então a gente vai ensinar o que? Vai ensinar simpatia pra separar, separar casal, separar aquele casalzinho que você já tá com nojo, aquele cara que deixou você e tá com outra. Se você é amante, você vai separar o casamento, você vai separar quem você quiser, certo? É uma simpatia muito, muito, muito poderosa, muito poderosa, simpatia não, é uma macumba. É uma macumba. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar o nome da criatura, da pessoa que você ama e vai escrever sete vezes. Sete vezes, sete vezes, com uma caneta preta, com um lápis, com o que você tiver. Vamos aqui escrever o nome do seu amado sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, o nome da quenga, do corno, porque serve pra homem, serve pra mulher, serve pra qualquer tipo. Se você não sabe o nome, você coloca fulana de tal. Aqui, ó. Aí, você vai escrever sete vezes, fulana de tal. Quatro, cinco, seis, sete. E você vai fazer isso daqui com ódio, com muito ódio. Afinal de contas, você quer separar, né? Então, vamos meter ódio, faça com raiva. Eu esqueci o fósforo, ai, meu pai. Vocês vão pegar um pires e vão pingar a cera aqui, ó. A cera da vela. Vocês têm que pegar uma cera, ou uma cera não, minha gente. Uma vela branca. É, virgem, viu? Vocês vão pingar aqui, ó. A cera da vela. E vai pegar esse papel aqui e vai grudar aqui na cera da vela. Vai grudar assim, ó. E vão botar a vela aqui em cima. E vão acender. Gente, a vela não quer ficar, não. Também ela tá torta. Pronto, ficou. Vocês vão precisar de quê? De pimenta moída. A vela caiu. É porque tá troncha. Mas vocês já entenderam, né? Você tem que deixar aqui a vela em pé. Em cima do pires. Vocês vão precisar de pimenta do reino moída. E vocês vão fazer o quê? Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Em volta. Assim, ó. Tá vendo? A pimenta moída. Ali, ó. A gente não quer segurar. Mas vocês já entenderam, né? Vocês vão pingar a cera. Vão grudar o papel. Com o nome do dito cojo, que a dita cojo já vai grudar. Vai botar a vela em cima. E vai botar a pimenta do reino moída. Certo? Você vai bater três vezes, palmo aí. Uma, duas, três. E vai dizer. Laroe, manjubá, e chupimenta. Separa esse casal. Laroe, manjubá, e chupimenta. Separa esse casal. Que eles briguem. Que eles fiquem com nojo um do outro. Que eles cheguem até se agredir. Até porque você não quer que eles fiquem... É... De amorzinho, né? Você quer mesmo que separe. Então, se for pra dar briga, é pra dar briga mesmo. É tipo... É uma macumba violenta. E o chupimenta. E o chupimenta. Ele é danado, viu? Ele é danado. E... É... Essa simpatia aqui, ela já foi feita. E já rolou até briga. Por isso que eu tô dizendo a vocês. Pode rolar briga. Porque o chupimenta, ele bota fogo nas coisas mesmo. Então, você... É uma simpatia que funciona muito. Você vai deixar... Vai deixar ela queimar. Quando ela acabar de queimar, você vai pegar isso daqui. Tudo. E vai jogar no esgoto. Numa coisa suja. E o píris, você pode pegar e pode lavar. Certo? É... Sim. Façam a simpatia, minha gente. Com fé. Façam com fé. Acredite que vai dar certo. Porque se vocês não fizerem com fé, melhor não fazer. Façam com raiva. Acredite que vai dar certo. Porque vai. Você tá mexendo com a entidade muito forte. Porque o chupimenta, ele não brinca. É... E ele é... Muitos desses que gostam mesmo de destruir relacionamento. Então, quando você quiser destruir um relacionamento. Pode pegar a pimenta. Botar o nome dos dois. E... Acender uma vela. E dá pro chupimenta. Porque ele vai causar briga. Vai causar briga feia, viu? Briga feia. E no final, você vai ficar sabendo de tudo. Você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu. E... A melhor coisa. A pessoa vai voltar pra você. Que nem um cachorro. Se humilhando. Querendo você. Se ele deixou você por outra. Ele vai voltar que nem cachorro. Porque ele vai pegar um ódio tão grande dessa mulher. Tão grande. Um nojo. E ele vai pensar que você é a mulher que ele quer pra vida dele realmente. Então, façam, minha gente. Façam. Que é uma simpatia muito poderosa. E ela funciona. Funciona mesmo. Certo? Então, é muito simples. Vão atrás da pimenta do reino moída. Que só serve essa. Se servisse outro, eu falaria. Mas só serve essa. E a vela tem que ser branca e virgem. Certo? Sete vezes o nome dele. Sete vezes o nome dela. Um de coxa pro outro. Lembre. Não façam errado. Se tiver dúvida, voltem ao vídeo. E assistam novamente. Mas façam, façam e acreditem que o casal vai separar. Certo? Se inscreva no canal. Dá aquele like. Compartilhe o vídeo. Muito axé pra vocês. Muitos beijos, meus amores. Muitos beijos. Vamos lá.